Muito bem, estamos finalizando mais um serviço de tela mosquiteira na cidade de Itabira. Como vocês podem dar uma olhada, é uma janela bem grande. É uma tela mosquiteira aqui de duas folhas de corrente. Tem caldo bem prático, bem leve. Tela fibra de vidro com perfil de alumínio. A corrente toda de alumínio na toda janela. Ela que correia, ela que fecha. Tem uma redação aqui, perfeita a ligação de seta. Nas laterais também tem escovinha de redação. É uma tela que a visibilidade fica muito boa e não entende a ventilação na sua casa. É a vela. Bem prática. É isso aí, precisando, pode entrar em contato. O número é 319-8681-8319. Tchau, tchau.